Shopkins, join the party! Junta-te à festa com o Shopkins! Uma festa super divertida e colorida com novos e glamourosos Shopkins exclusivos! E tens mais de 100 para colecionar! As Shoppies também são prontas para a festa! Com os seus lindos vestidos e penteados elas vão arrasar! A Rainbow Kate, a Rosie Bloom e a Bridey estão demais! Vai ser a festa mais divertida de sempre! Shopkins da Concentra!